Na vastidão serena da Etiópia, jaz um lago que esconde um segredo mortal. As águas tranquilas do Lago Xamo abrigam uma criatura que se tornou uma lenda viva, aterrorizando os habitantes locais e desafiando os corajosos que ousaram adentrar nas suas profundezas. Conhecido como Ossi, este crocodilo do Lago Xamo alcançou uma notoriedade que ecoa através das fronteiras da Etiópia, rivalizando com a infâmia do lendário Gustave de Burundi. Hoje, no Ordinário Selvagem, você conhecerá Ossi, o crocodilo que se tornou uma lenda de terror primitivo. Então clica logo no like e ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas e se inscreva para não perder nada. Para ter acesso a conteúdos exclusivos, clique no botão de seja membro e desfrute das vantagens que preparamos para você. O Lago Xamo, situado no Vale do Rift da Etiópia, é um exuberante oásis em meio a uma paisagem muitas vezes árida. Cobrindo uma área de aproximadamente 317 quilômetros quadrados, é um dos maiores lagos do país. A biodiversidade aqui é rica, apesar do difícil terreno. Hipopótamos emergem majestosamente das águas para pastar ao entardecer e as aves voam em formação, criando um espetáculo natural. Ao redor do lago, várias aldeias se erguem, habitadas principalmente pelo povo gamo. Para esses aldeões, o lago é uma fonte vital de sustento. A pesca é a principal atividade econômica aqui. Todos os dias, os pescadores se aventuram nas águas do lago, buscando a tilápia e o bagre, peixes abundantes nessas águas. O peixe fresco é vendido nos mercados locais ou seco ao sol para ser conservado, que também é consumido entre as pessoas da tribo. Para chegar a essa região remota, muitos viajam por estradas de terra que serpenteiam pela paisagem etíope. Apesar dos desafios, a beleza natural e a rica cultura da região atraem visitantes de todas as partes da Etiópia e do mundo. No entanto, por trás da beleza e da harmonia, uma sombra se espreita. Uma criatura que se tornou tanto uma lenda quanto um pesadelo para os habitantes locais. Ossi, o crocodilo do lago Chamo. Ele tem suas próprias histórias para contar. Apesar de sua reputação temida, crocodilos são animais sociais. Eles frequentemente se agrupam em bancos de areias, tomando sol durante o dia e caçando à noite. Caçadores pacientes, inclusive. Um único crocodilo pode se tornar mortal para dezenas de humanos. O lago Chamo oferece um banquete para estes predadores. Peixes, aves e, ocasionalmente, mamíferos desprevenidos tornam-se parte da sua dieta. Mas a maioria dos crocodilos aqui vive pacificamente, coexistindo com as comunidades locais. Por gerações, o povo Gamo tem convivido com esses gigantes, entendendo seus hábitos e respeitando seus territórios. No entanto, entre esses crocodilos, surgiu um que se destacou não apenas pelo seu tamanho, mas por seu comportamento. Era início dos anos 2000 e relatos começaram a surgir sobre um crocodilo de tamanho e agressividade inigualáveis. Ele foi apelidado pela comunidade local como Ossi. Diferente dos outros, Ossi parecia ter desenvolvido um gosto por algo além dos peixes e pequenos mamíferos. Era uma manhã, como qualquer outra, em uma pequena aldeia à beira do lago Chamo. A luz do amanhecer pintava o horizonte de dourado, prometendo um dia de tranquilidade. Promessa que seria quebrada em breve. Tafari, um jovem pescador da aldeia, estava ansioso para começar seu dia. A pesca era a principal fonte de sustento para sua família, e como muitos outros, ele conhecia o lago como a palma de sua mão. Por horas, tudo parecia o normal. Ossi ainda não era mais do que um sussurro entre os aldeões, uma sombra nas histórias contadas ao redor da fogueira. Mas à medida que a rede emergia das águas escuras, Tafari percebeu que não tinha capturado peixes. Em vez disso, uma parte da rede estava rasgada. E antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo e vendo, uma força imensa atingiu o fundo da sua canoa e acabou jogando o pescador dentro da água. Do abismo, olhos frios e calculistas de Ossi fixaram-se em Tafari. Por um momento, o homem e monstro se encararam. Os pescadores ao redor vieram ao seu socorro de forma rápida, e contra todas as probabilidades, Tafari escapou. Mas o terror que experimentou naquele dia nunca o deixaria. E a história do seu encontro com Ossi se espalharia por toda a região, acendendo um medo que agora era real, e não apenas uma história. Não demorou para que os aldeões percebessem que os ataques não eram incidentes isolados. Outros pescadores começaram a relatar redes destruídas, canoas danificadas e, pior, desaparecimentos. Uma das mulheres da aldeia relatou que o seu filho saiu um dia para pescar e nunca mais voltou. Todos procuraram por ele em toda parte, mas só encontraram sua canoa virada vagando no rio. A ameaça de Ossi se tornou tão palpável que os aldeões começaram a criar estratégias de defesa. Os pescadores começaram a ir ao rio em grupos, esperando que houvesse segurança no número. Vigias foram colocados ao longo da margem, prontos para alertar sobre qualquer sinal do predador. Só que, apesar dos esforços, Ossi continuava a aterrorizar. Abai e Mulu, dois amigos de infância, estavam confiantes de que poderiam evitar o monstro. Mas em uma tarde fatídica, enquanto puxavam suas redes repletas de peixes, uma sombra escura emergiu das profundezas. Quando as canoas de busca foram lançadas na manhã seguinte, os corpos inteiros de Abai e Mulu nunca foram encontrados, mas partes deles estavam dispostos na margem. E apenas seis semanas depois, outro ataque. Uma família aproveitando um raro momento de lazer foi algo. Sua pequena embarcação foi virada de forma repentina, e apenas o filho mais novo sobreviveu, traumatizado e incapaz de falar por dias. Depois que se recuperou, ele contou que a irmã e sua mãe foram levados para o fundo do rio por um crocodilo, uma após a outra. E seu pai, na tentativa de salvá-las, acabou se afogando. Apenas o corpo do pai foi encontrado. Em um curto período, Ossi tinha deixado uma marca profunda da comunidade, transformando o local de sustento e beleza em um reino de terror. Para entender o enigma de Ossi, precisamos primeiro entender a natureza do crocodilo. Os crocodilos são predadores oportunistas. Em sua maioria, eles preferem atacar presas menores, como peixes, aves e pequenos mamíferos. Mas, certamente, eles são capazes de atacar animais maiores, inclusive humanos, se a oportunidade surgir. Ataques a humanos geralmente ocorrem devido à territorialidade ou confusão. Equipados com uma mordida poderosa, os crocodilos são mestres em emboscar suas presas, usando a água como um véu para os seus ataques furtivos. Então, eles arrastam sua presa para o fundo e depois a devoram. No entanto, o comportamento de Ossi era uma aberração. Mas o que poderia ter desencadeado esse comportamento anormal nesse crocodilo? Seria uma condição médica, uma alteração hormonal, questão territorial ou simplesmente um gosto adquirido? Enquanto os mistérios em torno de Ossi continuavam, uma coisa era certa. Ele havia transformado o Lago Chamo de um pitoresco ponto turístico em um domínio de medo. Com a crescente ameaça de Ossi, um sentimento de urgência tomou conta da comunidade local, porque aquilo precisava parar. Ficou claro que uma solução precisava ser encontrada. Mas como se captura um monstro? Os moradores precisavam de ajuda. Notícias dos ataques de Ossi se espalharam, atraindo a atenção do governo local e caçadores especializados da região. O comportamento de Ossi não era apenas raro, mas também representava um mistério científico. A ideia não era apenas pará-lo, mas entender o que estava acontecendo. Por que os outros crocodilos do local não se comportavam igual a ele? Durante semanas, um plano meticuloso foi traçado. A ideia não era machucar Ossi, mas capturá-lo, estudá-lo e possivelmente recolocá-lo em um ambiente mais distante e remoto. Em uma parceria entre o governo, uma reserva próxima e um caçador inglês foi feita. Era uma operação complexa. Eles colocaram armadilhas ao longo de 32 quilômetros do rio. Mas durante os primeiros dias, outros crocodilos foram capturados. Mas o monstro Ossi ainda estava solta. Dias transformaram-se em semanas. Mas durante uma madrugada, uma das armadilhas próxima à margem que dava para uma aldeia, começou a apresentar um barulho alto, indicando que um enorme predador estava tentando sair dela. Quando as lanternas e tochas foram acesas, eles viram Ossi tentando sair da armadilha. Os especialistas foram chamados imediatamente e usaram anestésicos no enorme crocodilo. O animal foi realocado e, nesse momento, seu tamanho foi verificado. Ossi realmente se tratava de um crocodilo excepcional, medindo 4,10 metros e pesando 680 quilos. Finalmente, o Lago Chamo voltou a ser um local de passividade, onde homem e natureza convivem juntos, ambos respeitando os limites de cada um. Comente o que você achou e não saia desse vídeo sem deixar o seu like. E, claro, se inscreva se ainda não é inscrito. Obrigado por assistir. Fui.